Eu sei que vocês adoram bolo e também que adoram cappuccino Por isso hoje eu trouxe pra vocês uma receita de bolo de cacau com caldo de cappuccino Que é a coisa mais deliciosa da vida, sério E a coisa mais deliciosa da vida 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 No meu aplicativo tem muitas receitas saudáveis Estou sempre comentando com vocês porque lá é o point de todo o meu conteúdo Então não deixem de baixar o meu aplicativo Cozinha Fitbit na Google Play ou na Apple Store Depende do seu celular, se for Samsung ou Apple Mas não deixem de ter o meu aplicativo aí pra acessar rapidamente várias receitas saudáveis pra você fazer no dia a dia Tá bom? Um beijo e na próxima receita